Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Soccer Minas 2017 E é isso galera, vamos aqui, vamos aqui em nosso primeiro vídeo aqui da nossa série Galera, alguns pediram aí pra eu começar com o Lichester City, mas teve alguns que pediu aqui também pra jogar com o Monaco Galera, então eu preferi jogar com o Monaco, porque o Monaco aí na vida real tá fazendo uma ótima temporada Então, bora sumir aqui a equipe do Monaco, vamos que vamos aqui pro jogo A gente aqui ó, vai começar, bora ver aqui, a gente começou aqui com 11 milhões ali em caixa A gente pode fazer alguns reforços aqui para o nosso elenco, bora dar uma olhada aqui no nosso elenco Como é que está, né, nosso elenco Temos aqui o Falcão Garcia, tá muito velho, acho que eu vou vendê-lo, não sei se eu posso ficar com ele no time E tem outros jogadores aqui, tem Moutinho, eu não conheço o time aí do Monaco, galera Mas a gente conhece, a gente vai conhecer aos poucos aí quando a gente fizer aqui nossa série A gente joga na mentalidade defensiva, misto, a gente vai mudar isso aí tudo aí Bora ver aqui qual time a gente vai pegar aqui no Amistoso Vamos pegar o Nisse, eu não sei se vai ter Amistoso, porque tem alguns que não tem lá Vai ter três Amistoso aí, galera, eu acho que eu não vou fazer Amistoso agora Eu vou fazer esse vídeo aqui só para vocês aí deixar sugestões aqui para a gente Para o nosso time aqui, para ver se a gente pode mudar alguns jogadores aqui de posição Ou vocês também podem sugerir a gente vender alguns jogadores desse aqui Que vocês, ou acho que algum de vocês já jogou, já foi uma série ou não aí com ele aí Ou você conhece alguns jogadores desse aqui Então deixa aí nos comentários aí se ele joga bem ou não Aí eu pego, posso vender ou posso botar aí para empréstimo Então isso aí, você ajudando aí a gente aí Eu aí, a gente vai fazer uma boa série aqui com a equipa aí do Mônaco Deixa eu ver aqui quando é que eu vou pegar o Paris O Paris, o Paris Saint Germain vai demorar, vai demorar muito Vai ser quase ali no meio da tabela ali Então a gente vai estrear contra a equipe do Lyon Nossa, vai ser difícil contra o Lyon, primeiro jogo aí contra o Lyon, galera Galera, na minha mira aqui, para eu contratar, galera, eu estava pensando em trazer para cá O jogador do Internacional lá aqui, quando eu fui a série com o Internacional Ele jogou demais lá no meu time, que é Rodrigo Dourado lá Ele joga muito lá, então eu estava pensando em trazer ele aqui para a equipe do Mônaco Galera, eu acho lá, deixa eu ver quanto é que ele está custando lá Não sei quanto é que ele está custando aqui Bora dar uma olhada, ele joga na série, mas eu acho que aqui não atualizou ainda Então ele está na série A, bora ver aqui ó, Internacional É, como eu previ, não atualizaram aqui a série ainda Deixa eu ver, Ayrton não Cadê? Sim, tem também Sernando aqui Nossa, Sernando joga demais também Eu posso levar ele também lá para o... Lá para o nosso Mônaco Deixa eu ver, cadê? Alessandro já está velho Valdiva também aqui ó Pode ser uma boa também a gente levar ele para lá E aqui ó, Rodrigo Dourado aqui, bora ver quanto é que ele está custando Está barato, ele está ali custando 2 milhões ali Eu acho que eu posso contratar ele para o nosso time Eu já vou deixar ele aqui na lista aqui De... De olheiro ali né Na lista de interesses ali ó E vou deixar também aqui É... Valdiva aqui também lá na lista A gente pode também levar ele para a equipe Ele custa 3 milhões ali A gente tem 11, 11 milhões é Dá para a gente contratar os dois Se der aí Tem Naguepa, Naguepa Jogou mais ou menos já quando a gente estava lá Marquinhos não Ayrton, Ayrton é uma boa também Ayrton Mas só para ser reserva dos reserva Deixa eu ver... Sei... Eu acho que é só esses dois jogadores mesmo que poderiam interessar a gente Deixa eu ver outros times aqui na Série A Que tem algum time aqui que interessa a gente No Atlético Mineiro Bora dar uma olhada aqui no Atlético Mineiro Tem Vitor nosso há 33 anos ali Tem aqui... Cândido... Não... Cândido não... Alvaro ali 80 Hum... Deixa eu ver mais para baixo aqui ó Tem esse... Lucas Prato Nossa... Lucas Prato Me interessa Pode vir aí para o nosso time eu acho Deixa eu ver aqui Ele está custando 4 milhões Vou deixar aqui na lista aqui de transferência Mas eu não vou contratar claro esses jogadores todos né galera Vou contratar eu acho um ou dois aí Eu não sei Eu só vou deixando aqui já Já para a gente ver aí Se a gente pode contratar ou não Deixa eu ver Lucas Prato Já coloquei ali Luan Esse Luan também é muito bom Esse Luan Sim tem outro também galera Eu me lembrei agora aqui Joga aqui na equipe do Grêmio aqui Faz gol adoitado Agora ele faz muito gol Então ó Esse... Cadê ele? Deixa eu ver Esse Luan aqui ó Ele só catimai Agora eu contratei ele É para jogar Para fazer outra Na próxima temporada Eu ia fazer a terceira temporada Lá com o Internacional Eu contratei ele para ser titular Mas bugou o jogo Aí não deu para mostrar Estrela dele a vocês Então né Pode também ser aí uma boa para a gente Cinco milhões ali A gente pode vender alguns jogadores da gente E contratar ele Deixa eu ver se tem mais algum aqui para a gente É não tem Eu acho que é só ele mesmo ali que interessa aí Ali Douglas Não Douglas é muito velho Bolanos também não Everton Não É Eu acho que é só isso aí A gente também vai ter que ver aqui né Qual jogador que a gente está precisando aqui Para o nosso time Deixa eu ver aqui a gente Nossa defesa é boa Nossa defesa é muito boa Nossa defesa Esse Bruno Silva aqui Nossa Nosso meu campo também é muito bom Vou bora ver nosso ataque Jorge Esse De Santix De Santix De Falcão Garcia Não Esse é goleiro né Nós estávendo esse goleiro ali ó Germain Lemar Falcão Falcão tem 30 anos aí Tá velinho hein Garoto aí Garoto não né Idoso já Já idoso ali Moutinho Nossa a gente tem um time muito bom hein Eu acho que dá até para contratar A gente não vai precisar contratar ninguém Porque a gente tem um time muito bom ali ó Se ele for para a gente contratar Para botar aqui na defesa Cadê esse Que está mal aqui Esses dois aqui ó Ele é o que Ele é direita É lateral direita Aqui Esse Mendy É lateral direita E esse Jefferson aqui Ele é o que Esse Jefferson é zagueiro Jefferson é zagueiro Tem esse CDB aqui Ele é lateral Lateral direita É eu acho que é isso aí Bora dar uma pulada aqui Ver se tem alguma proposta aqui pra gente Ó Tem aqui uma proposta aqui De Jorge Então quero contratar Jorge Hum O Choque 04 aí Que contratar 3 milhões Não Não vou vender aqui nenhum jogador Por enquanto Não vou vender Porque a gente não conhece Pô Pode jogar muito bem Nossos jogadores Galera Eu acho que eu tava pensando De botar aqui Dar uma proposta aqui Cadê a Dourado Não Valdívia Valdívia não Porque a gente tem muito Meu campo Eu tava pensando Que ó Mandar um contrato aqui Para esse Lucas Prato Galera Se a gente contratar ele aí Pode ser nosso título Aí no lugar de Falcão Garcia Pode ser aí Não sei Eu também Eu tô pensando Que vocês podem botar Uma sugestão de melhor Pra gente Não sei Então eu vou esperar Vocês aí Dar a sugestão De vocês aí Pra eu contratar Tem Valdívia Esse Dourado Também Eu vou deixar aí Pra vocês aí Comentar aí E tem alguns jogadores Se eu ver Que tem alguém emprestado Não tem nenhum emprestado Tá todo mundo aqui no time Ali é a lista de alvos É Então No próximo vídeo A gente Faz as contratações E joga aqui Contra o Nisse E se der também A gente joga Joga aqui Contra o Bastia Ali Então é galera O vídeo Ficou muito pequeno Mas eu fiz esse vídeo Aqui só pra ir Perguntar a vocês Qual contratações A gente pode fazer Ou continuar Com o time Assim mesmo Aí Do jeito que está Então eu vou finalizar O vídeo por aqui No próximo vídeo A gente faz aí Os jogos Que a gente vai jogar Nos amistosos Esse sim Bora ver aqui Nossa fase de grupo Aqui ó Onde a gente caiu A gente caiu no grupo Do Cadê Mana com Mana com Aqui ó Camos aqui Nossa Nossa A gente caiu No grupo Da morte Aí Roma Manchester City Real Madrid Nossa A gente vai ter que jogar Muito aí Pra passar Nessa fase de grupo Então galera Vou finalizar o vídeo Aqui no próximo vídeo A gente vê aí Como é que vai ficar Nosso time Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social Galera Chega os seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau